Olá galera do canal do Dom, esse é mais um vídeo aqui de muito tempo que a gente tinha feito coisas de sublimação mas é que é o seguinte, é o vídeo para personalizar essa caneca aqui ó galera, caneca de chope então vamos seguir aqui, a arte já foi montada, é 19,5 galera por 10, beleza? vai dar certinho lá, 19,5 por 10, aqui já está configurada a impressora L33150 com papel mundi, com perfil de cores já também agora eu vou imprimir aqui no papel sublimático né, papel mundi, vamos soltar a impressão e aproveitar e aquecer a prensa 190 graus, 190 segundos, olha galera, impressão sublimática saiu aqui, lembrando que tem que ser espelhada porque na prensa vai ficar certa e aqui ó, está o transformador, já tem vídeo no canal falando é, minhas máquinas, as prensas são 110 e tem que trazer o transformador para poder não queimar né então eu vou ligar aqui e depois a gente vai já fazer isso galera, a prensa está esquentando ó, eu já alinhei a minha arte aqui com fita térmica olha aí galera, já ficou pronto olha a qualidade dessa caneca beleza? esse é o vídeo de hoje obrigado a todo mundo que acompanha o nosso canal vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá